Para quem é fã de Fusca e de Volkswagens refrigerados a ar, já pensaram na possibilidade de unir dois motores Boxer? Ao final dos anos 60, os irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi criaram um Fusca de corrida que combinava dois motores 1600 com preparação pesada, que fazia a potência combinada chegar aos 260 cavalos. E os dois motores ficavam na posição central traseira, e sua transmissão era de um Porsche 550 Spyder. O Fusca, batizado de Fittipaldi 3200, tinha entradas de ar logo acima do parabrisa, que foi inclinado para dentro do carro, para assim melhorar a refrigeração dos motores. Eles pensaram nessa solução, já que eles queriam disputar a prova dos mil quilômetros de Jacarepaguá, e eles não tinham nem tempo e dinheiro para comprar um carro de corrida. E a decisão deles se mostrou muito bem acertada. Como o Fusca pesava apenas 500 quilos, era muito veloz. E na prova do Rio de Janeiro, andou na frente de carros e respeito como o Lola T70 e o Ford GT40. E mantiveram o segundo lugar por muito tempo, mas infelizmente o câmbio Porsche acabou quebrando, e os irmãos Fittipaldi abandonaram a corrida. Recentemente, o preparador do Arizona Ron Hall, dono da oficina HHH Cousins, decidiu fazer um gasser com Volkswagen tipo 3 em 1971, um parente próximo da variante. E ele decidiu instalar dois motores boxer preparados com 2.3 litros cada um na dianteira do carro. Assim, o Vox ficou na combinação de oito cilindros boxer com 4.6 litros no total. Como o Hall usa o carro no dia a dia, a potência ficou em torno de 300 cavalos e 55,3 quilograma força de torque. E o Vox foi batizado de Chukul. Infelizmente, não há um vídeo bom com o ronco do Fittipaldi 3200, mas temos o do Chukul, e dá para termos uma ideia como é a sinfonia de um boxer de oito cilindros. Até logo e fiquem com Deus! Here we go! Here we go! That is fun.